Boa noite, pessoal! Começando mais uma vez nossa super live. Hoje iniciando esse projeto especial As Mentes Brilhantes da Autorrinolaringologia Mundial, com o professor Richard Harvey, que ele é professor lá em Sydney, além de ser um dos maiores pesquisadores, como vocês puderam ver na divulgação, mais de 250 artigos publicados, e um cirurgião de excelência, alguém de um momento privilegiadíssimo na área de rinologia, que vai compartilhar com a gente, para o dia a dia do autorrino geral, vários aspectos importantes na classificação do seu paciente nos novos subtipos, E como tratar esse paciente. Estamos aqui hoje também, de uma forma bem abreviada, apresentando o professor Otávio Pilcher, da Federal do Rio Grande do Sul, que é professor associado lá, o professor Edwin Tamashiro, professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e o professor Marcos Lessa, professor associado da Universidade Federal da Bahia, e chefe do serviço lá de Autorrinolaringologia. Muito obrigado a todos que estão presentes. Professor Richard Harvey, the night belongs to you. Ah, thank you very much. Very, very kind of you. Do you have some time, Dr. Harvey, I'd like, in the name of the Brazilian Neoplaringologist, I'd like to thank you so much for accepting this challenge. I call it a challenge because I called a week before, just in one week, you accepted to be with us tonight here in Brazil, next morning in Sydney. So, thank you very much, in the name of the Brazilian Association of Autorrinolaringology. My pleasure, and thank you very much for having me. Let me pull up my screen. Okay. Can you see now, is it in presentation mode? Can you see it okay? Yeah, 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 it's fine. And, okay, fantastic. You just let me know if there's a problem with how the slides work. Okay. So, Bonas, so I really appreciate you inviting me here. I wanted to talk about what I think is very, very important. It's to move our profession away from this idea of thinking of sinus disease as polyps, non-polyps. We understand why polyps form. Polyps form because of inflammation. There's fibrin deposition and cross-linking. And, really, the formation of a polyp is really the end point of many different types of inflammation. And, merely the presence of polyps or not polyps really doesn't help us direct some of the next wave of treatments that are being offered to ENT surgeons to manage chronic sinus disease. So, I'm going to talk today, the title of my talk is that sinus disease, CRS is not all one sinus disease, and it's not about polyps, but, really, the essence of my talk is that we need to move away from this idea of just calling it polyps and non-polyps because it doesn't actually lead itself to any underlying pathophysiologic mechanism and it actually poorly directs treatment options, in my opinion, especially in the next wave of treatments that are going to come. So, I'm going to start here by talking about how this works. And, I might just minimize my slides here. So, when we sat down and decided to redefine how we think about sinus disease, it's very important that in the EPOS group that met a year ago, there was no attempt to redefine any of the disease entities that we saw. There are lots of fantastic researchers around the world that have contributed to describing different types of sinus disease, maybe different phenotypes, as we call them, or clinical examples. We can talk about allergic fungal sinusitis or we can talk about isolated unilateral disease or fungal balls. So, there's a lot of different types that have been described over the years, but there has never been an overarching umbrella structure on how do we really think of all these conditions. And, this is what I want to talk to you today about. The first definition here is one of whether or not the chronic rhinocinusitis is a primary condition. Now, a primary means that it's actually not secondary to something else happening in the body. A good example of this is people who have cystic fibrosis have cystic fibrosis. They don't have sinus disease. They have cystic fibrosis in which sinus disease, pancreatic disease, lung disease, a whole lot of fertility issues. There's a whole lot of factors that are involved in having cystic fibrosis. So, that's not an example of primary CRS. Primary CRS is when someone comes to us and there's nothing really wrong with them systemically, apart from having a respiratory condition. The next two groups is really the entire structure. One is the anatomical distribution and the second one is what we call endotype dominance. And, this is it. These are the three layers of structure, whether it's primary or secondary. What is the distribution anatomically and what is the endotype dominance? So, let me take you through these layers. The first layer of anatomical distribution is what we call localized or diffuse. So, localized means that we all know as surgeons how the sinuses work, that they are not one giant group of honeycomb caves that all drain through one spot. They actually have multiple functional anatomical units. And we see people present with just a sphenoid involved, just the maxilla involved. Sometimes, the frontal, antirithmoid, and maxilla are involved together because they are localized to a functional anatomical area. But, not everyone has sinus disease that looks like that. There are many people who have a diffuse condition in which there's a little bit in the frontal, some in the posterior ethmoid. It's usually bilateral, some in the maxilla. It's patchy and diffuse. It doesn't mean that it's a pansinusitis or complete whiteout on a scan. It just means that it doesn't localize to a known anatomical functional area. Then, the next step is endotype dominance. Endotype dominance is important because, at the moment, we really have these two groups. We understand that there is a group which we call TH2 or type 2 inflammation in the nose. This is an eosinophilic inflammation. Eosinophilic inflammation can be related to inhaler and allergy like IgE, but it also occurs without allergy. There are various eosinophilic disorders that aren't simply an inhaler and allergy. And this is a real part of our presentation of airway disorders. It is in the lower airway as well. And TH2 or type 2 inflammation is very corticosteroid responsive. So, this is why corticosteroids are used. And also, it is the primary mechanism, type 2 and TH2, of future biologic agents. So, mepoluzumab, benrolizumab, dupilumab, these are all targeted towards type 2 inflammation. And do you know what? That is it. That's the entire structure right there. Whether you have a primary condition or secondary, whether it's localized to one area within the sinus cavity, and is there a dominant type 2 or TH2 reaction occurring? So, in that vein, then, I want to share with you, then, not from the EPOS group, but just the various clinical examples that are described under this structure. So, the first one here is that if you said to me, give me an example of an eosinophilic or type 2-dominated local condition. Well, this is allergic fungal rhinosinusitis. Allergic fungal rhinosinusitis is thought to be a problem with clearance of fungal-containing mucin. And it only occurs in people who become fungally sensitized. So, it produces this unusual situation where you can get just a functional anatomical area involved in the inability to clear fungal-containing mucin in a sensitized patient. And, therefore, they get this rapidly expanding type 2 inflammatory change in just one functional area where the body is exposed to mucin with fungus. Now, in the other sinuses, of course, the mucous is still being cleared normally, and, therefore, fungal antigen never sits around long enough to cause a reaction. And this is why we see this localized disease. Let's have a look at non-type 2. So, this is the classic sinusitis. When I was a medical student, someone told me that frontal sinusitis is due to osteoblockage. You get occlusion to the drainage outflow. You get infection and plumbing problems, and you get this, that's why sinus occurs. Well, that old adage, although extremely basic and naive in its understanding, does affect some people. So, we do see people who present with unilateral, isolated, osteo-occlusion disease. And this is really an example of people who have isolated functional problems. They have a localized, a primary, localized, non-TH2-driven condition. Now, not all of these patients will respond to medical therapy. We have patients who get sub-epithelial fibrosis, basement membrane thickening, hyperplasia of the mucosa, that just won't resolve with medical therapy alone. And, therefore, surgery is often required to break the cycle of disease in these patients. Now, before I move on, it should be very important here to note that if you're someone in this primary, localized, and it really doesn't matter what your dominance, these are surgical conditions. By the nature of being localized, which are mainly unilateral conditions, they are surgical conditions. So, these are conditions that are going to require surgery early on in the piece. Let's move on, then, to the diffuse group. Let's look at the TH2 or type 2 diffuse group. Now, in the literature, we have these three conditions that have been well-described. Central compartment atopic sinus disease, eosinophilic ECRS, and allergic fungal rhinosinusitis. Let me take you through these if you're not familiar with them. In exuberant inhalant allergy, so when you have very bad inhalant allergy, and people who say, I've had sinus disease my whole life, in which they're really referring to allergy, they get these thickened changes, polypoid edema coming off the septum and turbinates, and their sinus scan looks like these patients here, where the only part of their sinus cavity that is involved is the medial or central area. These patients often present with barotrauma, and they almost always have a long-standing history of allergic symptoms. This is a type of sinus disease, but really, it's an exuberant allergic rhinitis, an exuberant inhalant allergy that's gone on over a long period of time. And the sinus disease here is a secondary mechanical dysfunction rather than a true inflammatory process within the sinus disease. These patients, they still get sinus surgery. It overcomes some of the mechanical and pressure problems. But almost all of central compartment atopic sinus disease sufferers get immunotherapy and aggressive allergy treatment. Let's talk about ECRS. Now, we are all familiar as sinus surgeons and rhinologists with ECRS. This is a different condition. These are patients who often never had airway problems, and then in their 30s to 50s, they often tell a story of getting a viral event, and then all of a sudden, they had terrible sinus disease. They develop adult-onset asthma. And what these patients have is a non-allergically driven eosinophilic reaction occurring across their airway. And they look different than the CCAD patients. They're older. They have terrible adult-onset asthma. If they did have a history of allergy, it often had burnt out when they were younger. And they often describe this issue of for it only to come back when they're older. Well, that's probably not the allergy at play. It's just someone who happens to have an allergic history when they were younger, which will affect 20 to 30% of our population. So these patients really have an adult-onset eosinophilic inflammatory disorder. And this is the target group for all the modern-day biologic therapies, because their lower airway involvement brings about a lot of morbidity. The only other group that we included in here is allergic fungal sinusitis. So allergic fungal sinusitis can be diffuse if there's diffuse dysfunction in the sinus. And once you get bad enough sensitization of fungus, one sinus cavity after another becomes involved. And you get this very remodeled, expansile change in the CT scan here on the left. Hyperdensities in the sinus cavity. And everyone knows that these hyperdensities on MR, whether it's a T1 or T2, are black and dark. That's because they represent fungal-containing elements. These conditions, the TH2 group of conditions that are diffuse, are not a plumbing problem. They're not a mechanical issue at heart in the sinus cavity. We use surgery in these patients to bring about an endpoint. And for many of these patients with diffuse TH2 conditions, we do surgery to create a neosinus cavity to deliver corticosteroid therapies and hopefully avoid systemic medication use. Let's go to the last one. The diffuse non-TH2. So this is a bit of a nondescript group. Now, I2 and non-TH2. Now, this group, this endotype dominance might actually change with time. So as we learn more about the different inflammatory mechanisms, we might end up having two or three or more groups here. But right now, the research really leads itself only to eosinophilical type 2 and non-type 2. Non-type 2 patients are these patients who sometimes have polyps, or they don't, but they have a non-eosinophilic picture. They are poorly corticosteroid responsive when you give them oral corticosteroids, as opposed to someone who has true eosinophilic disease. When you give them some steroids, they love it. They think after a couple of days of oral corticosteroids, their pressure's gone, their smells come back. This is not the same for this group. This group may also have lower airway involvement that is not responding well to inhaled corticosteroids. And from the asthma literature, and from Justin Turner's work at Vanderbilt, we know that these patients are likely to be older, female, and smokers. And they've developed a non-inflammatory response. Here's an example of someone who's got polyps, who's had previous surgery, put on a corticosteroid irrigation. And you can see that, sure, they've got polyps, but you can see the secretions are very milky and white. And this patient here, under biopsy, had no eosinophils, really, no significant number in their sinus cavity, and a lot of neutrophils. They didn't grow a culture. And this patient was placed on a low-dose macrolide, and they got a fantastic cure, a complete remission of their condition. This is where macrolides and their anti-iolate effects have a place in the management of respiratory conditions. We know that macrolide therapy has been an absolute panacea of treatment for some conditions, like diffuse panbronchiolitis of the lower airway. And we all have probably patient experiences of people responding to macrolides and getting an amazing response. But our ability to define the group that really should be targeted for macrolides has traditionally been very poor. And in the new structure here, we're giving a very clear definition of who might be a macrolide responder. It's someone who has primary sinus disease, diffuse, and they lack tissue eosinophilia or evidence of a type 2 inflammatory response. Now, I'm going to go on now and talk about secondary disease, but maybe, Otavio and the team, before I do this, does anyone have any questions from the panel? Would anyone like to ask anything? Would you like me to move on, and then we'll do questions at the end? Let's move on. Yeah, let's move on. Okay, let's go. Let's go and talk about secondary CRS. Because this is very easy, because when I was a medical student, I still occasionally hear people give it to me again. I say, what are the causes of CRS? And they say, CRS is allergy, infection, plumbing, staph antigen, mucociliary dysfunction, cilia disorders. Immunodeficiency, it was like this giant list of nondescript conditions that could all prove CRS. And it didn't make any sense at all. So we've highlighted here now why the types of conditions and how to think about them in the primary group. But there is a group of what we call secondary CRS. So these are patients who have a broader condition going on. We still define them as being localized or diffuse. But then we talk not so much about their endotype, or you could call it endotype, but it's the mechanism. And the first one is local pathology. This is the easiest one. So if anyone comes to us with a local problem in their nose, it's one side, and they have something else going on, great examples here are odontogenic sinusitis, foreign bodies and fungal balls, and tumors. Let me take you through some examples here. So this is a person who has a periapical abscess around their tooth. And it doesn't matter in these patients whether you open the antrostomy or wash the sinus out. If the periapical infection continues, their sinus often will never resolve. They'll still get mucus pooling and problems in their sinus and chronic inflammation. Because they don't really have a sinus problem, what they have is a tooth problem. What about fungal ball or foreign bodies? Now, there's a bit of debate about why fungal balls form. But once you have them there, they act like a foreign body. And therefore, it doesn't matter what sort of medication you give. As long as the fungus is sitting in the sinus cavity, you will still get chronic sinus disease. Let's talk about tumors. This person presented with unilateral sinusitis. But everyone sees the classic hyperostosis of the bone that we see in inverted papilloma. And when you have a look here, you can see that the papilloma is obstructing the ethmoid and maxillary sinus. And so they have a mix of tumor and sinus disease. Now, we don't call this patient CRS. They have a tumor. And the CRS is simply a secondary phenomenon to this condition. And it should always be wary of people presenting with unilateral disease that they may have some other local pathology. And the condition is secondary. Let's go on and talk about diffuse. So diffuse diseases are these conditions in general. Mechanical conditions that include things like primary ciliary dyskinesia and CF. They produce situations where this lady has a PCD, is a young girl. She just gets milky secretions, secretions pooling in the sinus cavity. She gets recurrent chest infections. And she has primary ciliary dyskinesia, a structural problem with the dynons of her cilia. Her sister has it as well. And they've had problems their whole life, right up until their late teens when they were diagnosed. No introduction needs to be made for the CF sufferers. We're all familiar with the patients that these have mucostasis. They get colonized with pseudomonas because of their mucostasis. And it's a mechanical problem. Let's look at autoimmune. GPA and eGPA. So GPA is critically with Wegener's. And eosinophilic granulomatosis and polyangitis, which is Scherge-Strauss. These are sort of modern terms. These are conditions which produce a vasculitic change. But these patients have other problems. They get disease in their lungs, in their kidneys, elsewhere in their body and their skin. And Wegener's gives this classic where someone's never had surgery. They get this erosive, destructive condition in their sinus cavity. eGPA sometimes can be masquerade as severe asthma and severe polyps early on. But usually, if you follow these patients throughout the course of their clinical path, they end up getting positive antibodies over time and other extra or non-respiratory sites involved over time. Let's talk about immunity. I rarely see immunodeficiency as a cause of sinus disease. Because when you have it, you normally have disease elsewhere. And maybe the only condition here is selective IGA deficiency. Because IGA is a mucosally secreted immunoglobulin. And so mucosal surfaces are what affect it. And this is an example of a lady who has IGA deficiency. Or she actually might have CVID. But same pattern of presentation. One time, she gets a sinus infection up the right frontal. And then the next time, it's at the left in stenoid. And then another time, it's somewhere else. And every few months, she keeps on getting these sort of recurrent infections. And she gets it not in her upper airway, but in a lower airway. And it follows no particular pattern. And amazingly, always seems to resolve in the original site, only to reoccur somewhere else. This is an example of an immunodeficiency. Chronic variable immune deficiency is a common one that's acquired in adulthood. And we even threw in diabetes here. Because I think poorly controlled diabetics probably have a degree of immunodeficiency that leads to respiratory infections. So there's the characteristics of a secondary CRS. Same anatomical distribution. Same concept of an endotype. Except we're really talking now about the mechanism, why it brings about a secondary change. And then clinical examples, all of which are what we know and familiar with. So this is how EPOS saw it. They said primary CRS, the anatomical distribution, localized and diffuse. It's type 2, non-type 2. And then the clinical examples, allergic fungal sinusitis, isolated sinusitis. The ECRS, AFS, CCAD, non-ECRS. And the secondary CRS, localized or diffuse. Local pathology, the ones we discussed. Mechanical inflammatory and immunity. And the three examples of what we see. So on that note, I'm going to wrap up my talk and really open the floor to any discussion points. And I just want to highlight that if there's something that I missed or you joined us late, there is a sort of a talk and some videos on my YouTube channel that you can visit, along with other things that are there. And I'm happy to take any questions. Thank you very much. Thank you, Professor Harvey. An amazing, awesome masterclass from you. Thanks for all your conception about CRS. And so we have so much questions for our professors. And Professor Edwin, do you have any questions, Professor Harvey? Yeah, sure. Absolutely. First of all, I'd like to thank you very much for your kind invitation. You, Tiago, and Geraldo has been doing an outstanding job putting all this together. So it's my honor to be here with Professor Harvey, one of the most outstanding researchers and rhinologists throughout the world. So I'd like to start with one of our biggest challenges in our clinic practice, which is primary CRS diffuse, which over the last years, we still don't have a classification based on the theology. So, um, except for fungal rhinocinusitis, we still classify either by primary or secondary, and we don't say, uh, absolutely nothing about the ideology. So, uh, uh, my question comes from, uh, the general practitioner, the general ENT doctor who faces the, this, uh, primary cases. So what's your, uh, protocol to start off the investigation? Uh, in order to determine the subtype of CRS we're dealing with. So what do you do in our clinic, your minimal, uh, uh, workup flow? So, so first of all, when we talk about primary diffuse conditions, it's very important. I agree with you. I think this is probably the biggest group that, that present ENT surgeons. You know, I actually think the localized conditions are easy. We, we already know how to treat these isolated or localized conditions. The diffuse group really represents patients who have airway inflammation. We know from the, from asthma literature that 10% of the population will have in some sort of inflammatory changes in their lung. And so it is a really big group. I think the first thing that I would say is that I listened to someone's story. The minute patients say that, that I have bilateral symptoms, that just the left and right side happen to be involved at the same time makes me think that it's diffuse. And let me give you an example, it, it, this will seem silly, but it is obvious if someone came to you with a patch of eczema on their left palm, you might think that it is related to something they are touching. Maybe there's a contact issue of dermatitis, you know, maybe especially if it was just one hand, but the minute they had the same rash on the other arm as well, then you start thinking more of a broader condition. If the rash is only on the back of the right hand, you might think it's an infection or something else, something, a localized process. But the minute they have it on both sides of their body, we know that it's probably some sort of broader inflammatory thing going on. So this is true for sinus disease. The minute someone says to me that I get bilateral congestion, bilateral mucus, they probably don't just have a simple infection. They probably have some sort of inflammatory or allergic state. The next one is, I asked them about their lower airway. The minute they tell you they have a degree of asthma or get wheezy when they get viral events, then you know that they're already someone who's got a broader airway condition. It's not just about the upper airway. And then classic features that we see in eosinophilic disease like smell loss, we see early in the piece. I ask patients then about when they are given a course of prednisone, does it magically make their symptoms go away? This then sets me up for how I'm thinking about the patient. Because already, by having bilateral symptoms, lower airway involvement, and early smell loss, I've classified them as primary diffuse conditions. The minute they respond to corticosteroids, I think of them as being type 2. And then I start thinking of these phenotypes here that you can see on the screen. When do we then operate? This is very important because I only operate with a goal. So in the top group, in the localized sinus conditions, I operate to get a cure. In the lower group, I'm operating to bring about a way in which we can treat the patient. There's no part of sinus surgery that's going to cure someone with allergy, eosinophilic disease, disease, this is going to require medical treatment afterwards. So if my patient gets really good disease control by taking one or two courses of oral corticosteroids plus or minus antibiotics a year, I might just give them systemic treatment on a semi-regular basis, intermittently. But the minute their symptoms return quickly, they have chronic baseline symptoms, I talk to them about setting them up so that we can deliver local therapy on a regular basis. But if they're not keen on using a local treatment, like an asthmatic who doesn't want to use a puffer, well, then you really have to question whether or not what benefits surgery is going to bring about. Surgery might get rid of barotrauma and a mechanical dysfunction, but that's about all it'll achieve in diffuse type 2 conditions. So this is why I think for me, this is where I start this whole process. Now, when they go to surgery, sometimes you can't separate type 2 and non-type 2 clearly. And so the time of surgery, when you've agreed to try to treat the condition more aggressively with local therapies, this is when I then do a biopsy and I do bloods. But I don't actually do it all before the surgery. This is my most important thing. Please, go on. What's the next question? I rambled probably longer than I needed to on that one. Keep them coming. We have so many questions here. Professor Marcus Lessa, do you have any questions, Professor Harvey? Oh, yes, of course. First of all, thank you very much, Thiago and Geraldo, for inviting me. It was a pleasure. It is a pleasure to be here with Professor Harvey. Like Professor Harvey told us in the beginning of his lecture, he's moving away from polyps or non-prolux, and I think that it is helping all of us. I have a question concerning about the diffuse primer CRS, the type 2. How can we do our best medical treatment to avoid surgery, especially in the eCRS? Which is your medical treatment the best to avoid surgery, and when should we go to surgery in patients with eCRS? So, I might try, if I can, I'm going to talk, and I'm going to try to bring up an old slide that I used to use. So, for me, first of all, once I acknowledge that a condition is really a corticosteroid condition, sensitive condition, then I really don't give pre-surgery patients a lot of corticosteroid irrigations and other treatments that really are designed to be used after surgery. I give them simple saline, simple nasal steroid spray. They've usually come to me, tried all of that, and as we all know, those things are often minimally effective for many patients. I really treat them as episodic events. So, when it gets bad, I'll give them a course of medical therapy, and that'll help them get through their flare of their symptoms. Let me just pull up a slide. Give me two seconds here, because I get this question asked a lot, because I think some GPs, if they hear you talk about how to manage eCRS, they misconstrue, you know, the principles of treating it as everyone then needs surgery, and that's actually not the case. So, let me just pull up a slide here while I'm talking. I just want one slide. Give me two seconds. You are not sharing your screen, Professor. I'm going to. Yeah, I'm just, I've got to find it first here. Give me two seconds. Oh my gosh, I think I found it. This is a slide I give. I often give GPs, if I've spoken about how to manage sinus disease, and I'm going to share my screen here. I'm not going to submit you to the whole thing. Thank you for your patience. Okay. Okay, so, can everyone see this now? Have you got my stepwise approach? Yes. Yeah. So, when I say this to GPs, GPs often think then, what, so Richard, we just have to operate on everyone to treat airway inflammation. Well, this is not true. So, they're down the bottom, there are patients, just like asthmatics, who, they don't really need to take regular inhalers. They just need to keep sure they stay fit. If they put on too much weight and don't exercise, and they lose their cardiovascular fitness, their asthma plays up on them. But they really don't need much in the way of medical therapy. Maybe all they have is a Ventolin inhaler that they use occasionally when they get a exposure to cold air or a viral event. This is the same. The equivalent group for the upper airway are patients who just get a bit of mucus. They get chronic mucus, a little bit of congestion, and that's all. Now, these patients, I often, and we probably don't see them as ENTs, they just do things over-the-counter treatments. And probably the biggest one here is nasal irrigation. They almost never use systemic treatment. They use a bit of nasal irrigation. They use a bit of decongestant spray. Maybe they're over-the-counter Nasonex. That's about all they use. This is like the asthmatic who only has a puffer sitting in the drawer at home. Let's go on to the next group. So the next group is like the asthmatic who, every time they get a viral event, it seems to turn into a chest infection for them. So they really probably have a low-grade asthma, but they can't really be bothered treating it. It's not so bad that it impacts their life that they want to take regular inhalers. But actually, when they get colds or something happens, they really get very symptomatic. And therefore, they go on and off preventative inhalers all the time. So the equivalent for the upper airway are patients who get minor congestion. Every time they get a cold, they think it's sinusitis. And these patients, what you might do for them is, and they probably see general practitioners a lot. They might use nasal irrigations. They go on and off nasal steroid sprays. And they occasionally will use courses of antibiotics for infected exacerbations. Now, the next group are where they really see ENTs. So this is where patients now start to have a significant burden of inflammation in their airway. They need short courses of oral corticosteroid and antibiotics to treat really bad flares. Now, if the flares are infrequent and they're not too symptomatic in between, you can probably use systemic therapies for about two to three weeks at a time, two to three times a year. But after you expose someone year in, year out to that type of episodic systemic use, if you're over that, you're going to start to see some long-term side effects from medication use systemically. And when they reach that threshold, I talk to the men about changing the way they're managing their condition. So philosophically, I say to them, listen, you need to shift from systemically treating your sinuses. Because every time they take the corticosteroid, they're delivering the medicine into the sinus through the bloodstream. But of course, as much goes to their big toe and their liver and their bones. And I say, look, you can do that a couple of times a year. But once you need it more regularly, we've got to set you up to deliver it locally. And it's when they hit this point that I talk to them about changing the shape of their sinus cavity, putting them on a local corticosteroid irrigation. So you're delivering the same medication, but you're getting it in there locally and avoiding and minimizing systemic treatment. Now, you're right in some of the patients who might be future biologic patients, you may not completely minimize systemic use or avoid it entirely. But the whole goal here is to minimize systemic medication. But the patient has to be on board here. The patient has to understand that they need to contribute something here. It's like an asthmatic has to understand that the puffer, that they need to take it regularly in order to control an underlying primary diffuse Th2 condition. So thanks for your patience for me setting that up. Does that help to answer your question? Yes, thank you very much. Okay. Professor Future, you are our rhinology philosopher. Hi, Richard. Really nice to see you again. It's a pity that nowadays nobody can travel for a while, but it's very nice to be among us. And thanks for accepting the invitation. Let's go a little bit to the surgery side. But first of all, I would like to tell you that in my point of view, this new classification that you are really part of it, I really believe it will change and should be changing our daily practice because it really has a very practical way of seeing patients and that may allow us to make less harm to patients, choosing them better and so choosing better treatments for them. So thanks for your effort among EPOs and among your group in Australia for helping everyone having better treatments. Anyway, I would like to ask you, between the primary eosinophilic and non-eosinophilic diffuse disease, what is your criteria for choosing the size of your surgery or the stand of your surgery and how you will describe for us what you call a new sinus? Okay, sure. This is a great question. So, because hopefully we all understand where we are with this now. Everyone can see my screen? Yeah. So, so in this group, AFRS, ECRS, you know, the EPOS group wanted to leave in this term here, which I don't really like, but you know, it's really ECRS, which is here. But, but this group here, um, Otavio, I acknowledge that these patients get severe eosinophilic flares, just like asthmatics get severe exacerbations. And when this happens, they get eosinophilic mucin really build up significantly in their sinus cavity. And therefore they need a really big sinus cavity. And these are the patients I do primary draft three. I trim their middle turbinates down a little bit. So they're, so they're not obstructing the ethmoid and I really set them up aggressively. Some of these patients may even not using the primary setting, but may even get medial maxillectomies or modified middle maxillectomies because they get mucus plugging in their maxillary sinus. So I really set those patients up. It doesn't matter how bad they look at the time of surgery. I set them up because I know that if you have eosinophilic asthma or corticosteroid sensitive asthma and nasal polyposis, that you're likely to have ECRS and over the course of someone's history of ECRS, they're going to get flares, especially with viral events. Now, CCAD, Ottavio, is not ECRS. CCAD is just an exuberant allergic rhinitis. So these patients, I don't do Lothrop's for. I just create one simple, we call full house fess, which is where we just do a sphenoethmoidectomy. We do a technique called Carolyn's window, frontal sinus dissection, and I've got a talk on my YouTube channel about that, about Carolyn's window. It's a fantastic technique to do simple frontal sinus surgery. And these patients are then set up with a sinus cavity, which just looks like just a big giant middle meatus and just one simple cavity. So just carefully divide all the partitions and just create one cavity out of it. That's what we call a neosinus. But these patients, you're really doing the surgery here to prevent secondary mechanical problems. So you trim the polyps that are coming from the turbid and the septum. You open up the sinuses to prevent barotrauma and mucus trapping, but they don't need giant sinuses. What they really need is good inhaler and allergy treatment. But the surgery is important because it actually gets rid of barotrauma and other events. You could make a case in CCAD patients to do less surgery if they only had barotrauma in one area. But really, by the time they come to surgery in my hands, I just want to do the operation once and set them up to avoid mechanical problems in the future. The non-ECRS group. Once again, I don't do wide surgery with a Lothrop. I just do a simple full house fest, similar to CCAD. If these patients have had their condition for a long, long time, they often lack mucociliary clearance. And maybe this is the group in which I consider doing a modified middle maxillectomy early in the piece. These patients get their biopsy done at the time of surgery like everyone else. And when they see me in the first three weeks of surgery, if their biopsy comes back clearly non-eosinophilic, they start a macrolide therapy early. And they go on to clarithromycin, 250 milligrams once a day. And I give that to them for the first three months. You only need 90 days of macrolide therapy to make sure that you've picked the right patient because within 90 days, the patient should have an absolute black and white response with normalization of their mucosa. So that's how I see the surgery here for the diffuse patients. Can I just touch on this? The localized patients, Atabio, this is where I do targeted surgery. When people come and see me and just have a sphenoid or just have a frontal on one side, then that's all I do. I don't do more surgery or full house fest surgery on these patients because they really have a localized problem. I hope that answers your question. Yes, Tiago, just to complete the question. And if you don't have the diagnosis of being eosinophilic or non-eosinophilic before surgery, how you get your primary draft trees if you are doing surgery and you don't have that answer? Yeah. No, so you normally know, though, Atabio, from the phenotype, how they present. And my talk before, I talked about the type of patient, the asthma, the corticosteroid response. This is what guides me initially. This is so reliable that you do not need, in my opinion, to take a biopsy in the rooms. This is my opinion. But if you are new to doing neosinous surgery and you, despite the patient having asthma and eosinophilic polyps or polyps with that are corticosteroid responsive with eosinophilic sort of beaded mucin, and you still weren't sure, then you could take a biopsy in the rooms and send that off. You know, I do that occasionally. I do it more with patients who I think have non-ECRS, you know, but you could do that. You could do that. But I don't, in general, Atabio, I do it at the time of surgery, and I rely on endoscopic, radiologic, and their clinical story to guide me. And maybe on that note, Atabio, I could share with, on the chat line, a link to an article by one of our prior researchers, Jessica Grayson, who talks all about that, and that might be useful. Thanks. Dr. Harvey, do you perform a biopsy in the pre-op? And do you think that's important? No, it's just exactly what I was saying. I don't do that. You don't do that. Okay. It's not. He relies on clinical presentation most of the times. Endoscopic and radiologic. You get, and their response to corticosteroid. You sort of get it almost all from them. If someone comes to you at 32 with bilateral sinus problems, and they've had allergy their whole life, you don't even have to look at the scan or the CT or endoscope. You can just say almost straight away, they have CCAD. If you see someone who tells you that I was 45, and I've had terrible problems for five years, I've got asthma, and every time I get corticosteroids, I get better, but I just flare as soon as I stop them, they've got ECRS. And if you see someone who's 60 who says, I've got a terrible cough and mucus and a pressure and pain, and I've given prednisone, it doesn't work, and their sinuses are full of sort of milky secretions, plus or minus polyps, they've probably got non-eosinophilic, non-type 2 disease. Professor Harvey, we have two questions for the audience here. And then that might be my last, unfortunately. Okay. Okay. Go for it. Okay. Professor Vilma, I want to ask you, how do you treat... Professor Vilma and Salmo Lima, our former president from EPROS, I want to ask you about how you treat NERD patients, the patients with aspirin sensitivity. Aspirin sensitivity, to me, is really a subgroup within ECRS. And so these patients definitely get a big neosinous cavity, low drop, because they will get these flares. So that's a big... They're just part of the eosinophilic group. So they get maximum treatment early on. You have to get them on to corticose, good corticosteroid. And really, those patients almost go right to the top of the ladder I showed you before, very, very quickly. So they become an easy group to treat, because they are a more severe end of ECRS. And so they just go straight to the top. They get their first operation maximally, and then lots of aggressive treatment. And there's no doubt in that group, there's going to be probably an over-representation of patients who probably need biologics down the track. And post-op of these patients, how do you do? Post-op? Aspirin sensitivity patients, they need very aggressive anti-inflammatory suppression in their first six to eight weeks. You cannot operate on someone who has severe eosinophilic airway inflammation and aspirin sensitivity and give them corticosteroid for a week or two and then stick them on a corticosteroid irrigation. This will not work. You have to normalize people's sinus cavities early on in order to ensure that they get control of their condition. So if you are swapping someone across to corticosteroid irrigation, yet their sinus cavity is very swollen and polypoid still, you have done the wrong thing. You need to leave them on oral corticosteroids until their sinus cavity normalizes. Then you put them on to corticosteroid irrigation or at least before you leave them on the corticosteroid irrigation alone as their only way of controlling their condition. What I see is some people get like 10 days of corticosteroids, their sinus cavity post-surgery is so swollen and they're just giving them the corticosteroid irrigation and that never works. So they're perhaps one group in which I'm very aggressive at treating. Okay. Professor Marcos, do you have one more question? Tiago, Marcos, our great friend, I think that he did a good question to Professor Harvey. Do you think that the CCAD and ECRS are completely distinct phenotypes or could a CCAD patient become a ECRS in the future? Yeah. So that's a really good question. We actually have a research thing involved, a research project at the moment right now, looking at that. So we do question it, whether or not something like a staph colonization then creates a CCAD patient into an ECRS patient. It's possible. But on phenotypes, they are different patients when they present. You know, we really think that the CCAD patient is someone who just has exuberant allergic rhinitis from being younger. They often have childhood asthma, history of dermatitis, conjunctival symptoms, and then they eventually get this sort of sinus dysfunction and they're young. Whereas the ECRS patients, as you and I both know, these are a group of patients who can often say they work completely well, no history of allergy ever, not the scene, not even the slightest hay fever. And then they get, in their forties and fifties, a terrible eosinophilic asthma and polyps. So, well, there may be a little bit of subset there. I'm not sure, but we don't know for sure that being allergic is not a prerequisite for getting severe eosinophilic OA disease. Thiago, I have one question. May I do it? Of course. I have a friend and a partner, he's called Dr. José Lubianca. He works with kids and he is asking us, what is your thoughts about kids? Why kids really do not develop primary chronic rhinosinusitis in general are really rare. Yeah, it is. It is very rare. You're going to lose me here in a moment. It is very rare, but ECRS is an acquired condition over time and it's thought to be a defect in the barrier where the barrier or our mucosal layer begets epigenetic defects over time and then ends up creating a chronic reaction. So, this is why we don't see ECRS. We think it's in response to environmental pollution, viruses, various things damage our mucosal lining and it produces an eosinophilical type 2 response. Now, I'm very sorry. I have to go. I would love to answer more questions. I have put a couple of links in there for all attendees and panelists, but I have, I'm talking to you this time of day, my day starts and I've got patients waiting. So, thank you very much and I really am honored that you joined me and I love all the questions. I could, you know, Octavio knows I could speak all day about it. Yes, true. Take care, say hello to your family. Leilani, Melody. Thank you, thank you so much, Dr. Harvey. You'll have to think of another topic and I'm happy to talk again. Okay, thank you so much. Thank you very much. You're having a good day. You too. Thanks. Bye, Richard. Bye. Realmente incrível. Eu vou, Geraldo, aproveitar que a gente está com a debatedores tops aqui. Vou mandar as bombas do que mandaram para o Harvey para ele, sabe? Eu acho que tem ótimas perguntas aí. Tem muito boas perguntas aí. Quem sabe a gente faz esse debate aqui com o Ledwin, com o Marcos e com o Otávio. Eu acho que seria ótimo. É, com certeza. Nós temos tempo? Nós temos tempo, mas depois a gente tem um pouco, temos o, o simpósio do Flávio, da GESK. Isso, da GESK. Isso. Quais são os comentários que o pessoal está colocando aí para a gente, de repente, colocar na roda para tentar discutir se a gente puder responder? O Alessandro fez uma pergunta interessante para ele sobre a classificação da retomoedita de OUX. Aí eu vou perguntar para vocês um pouquinho diferente. Como é que você, Edwin, como é que você trata OUX no dia a dia do teu consultório? Exatamente como uma rimação zidcrônica zinofílica maciça. Não vejo nenhuma distinção. Eu acho que é só essa deformidade óssea promovida pelo crescimento exagerado dos pólipos que levou a essa deformidade. Então, a gente tem que tratar como se, na minha opinião, eu trato como se fosse uma rimação zidcrônica zinofílica igual às outras demais. E como é que tu faz o teu pós-op desses pacientes, Edwin? Então, eu particularmente, eu também adoto uma filosofia parecida com eles em relação a corticoide no pós-operatório. Eu sou meio agressivo, deixo praticamente quatro semanas em escala decrescente. Começo em torno de um miligrama por quilo por dia, vou reduzindo metade da dose semanalmente até suspender dentro de quatro às cinco semanas. E a partir do momento que começa a melhorar a cavidade, então, o mais precoce possível, eu entro com irrigação em alto volume e baixa pressão. Eu parei de usar spray, acho que spray não funciona, tem que usar mesmo lavagem em alto volume. Eu faço 120 ml em cada narina, inicialmente, duas vezes por dia e conforme for melhorando, eu vou reduzindo gradualmente até ficar uma vez por dia só, às vezes, até 60 ml. quando a gente... Beleza. Ô, Peter, só um minutinho. Ô, Lessa, e você, como é que você usa corticoide oral no pós-operatório? Eu também, como o Edwin comentou, eu também, nos casos da rinocentridade crônica e xenofílica e extensa, como essa daí, e na rinocentridade fungica alérgica também, a minha conduta é deixar corticoide por um período prolongado no pós-operatório. Então, eu, às vezes, não deixo as quatro semanas, mas é em torno de duas a três semanas. Três semanas, geralmente, duas a três semanas de corticoide no pós-operatório. O oral. E você, Pio, além de corticoide oral, se você usa como você usa, você faz sensibilização dos seus pacientes com NERD? Nunca fiz uma dessensibilização. Eu acho que talvez tenha mais um grupo, eu não sei, ou dois, além de Ribeirão, não sei se tem. todo mundo sabe que tem pacientes que se beneficiam desse tratamento, eles têm que ser bem definidos e escolhidos. O próprio Harvey não propõe para todos os pacientes de sensibilização, esses que são, que têm reação aspirina. Ele acredita muito na cirurgia âmbula para esses pacientes, na corticoide terapia oral por um tempo prolongado no pós-operatório, como ele falou, e ele acredita que esses pacientes vão ser mais candidatos, provavelmente são os primeiros candidatos só ideológicos, na opinião dele, como um grupo seleto. Mas tu tem que ter um grupo que trabalhe contigo, um grupo que aceite trabalhar, correr os riscos, tu tem que ter experiência, tratamento começar, talvez o Edwin possa nos trazer mais a experiência, mas a gente já tentou buscar um ou dois alergos ou pessoal da imuno e sempre teve muita resistência para tratar. E quando a gente se enfrenta esse tipo de paciente e tem as dificuldades que nós temos e temos a noção de que alguns deles poderiam se beneficiar, é um pouco doloroso de a gente não ter essa disponibilidade. Eu acho que é restrito, são poucos, mas eles existem e eles podem se beneficiar. Essa é a minha impressão. Edwin, em números, Edwin, quantos pacientes você tem ideia, você já se sensibilizaram aí em Ribeirão? Porque eu sei que vocês têm feito de rotina isso. Olha, o último levantamento que a Vilma estava fazendo, nós tínhamos mais de 70 pacientes, deve ter uns 80 agora, eu acho. A nossa experiência tem mostrado que tem espaçado mais os períodos de agudização, os períodos que você precisa reopera, diminuir as reoperações e provavelmente deve estar diminuindo também a necessidade de uso de corticoide sistêmico. A gente precisa analisar melhor esses dados, mas a impressão que nós temos é que realmente para esses casos refratários com NERD, com ARD, eles realmente funcionam. Acho que vale a pena você arriscar a tentar sabendo dos riscos. A maioria dos pacientes tem um certo desconforto gastrointestinal e a maioria dos que interrompem esse tipo de dessensibilização é por conta desses efeitos colaterais estomacais. Mas se o paciente tolerar, a gente acha que realmente é uma boa alternativa. A gente tem feito isso de rotina aqui. O Lessa quer falar? Posso aproveitar uma pergunta? Você falou dos efeitos estomacais. E alguma outra reação adversa mais aguda, piora, bronquospasmo, isso tem sido identificado na prática? Sim, é pouco comum, mas de vez em quando a gente tem algumas intercorrências. Recentemente, antes da pandemia, nós tivemos um paciente adulto, só tinha essa condição do nerd e acabou indo para o tubo por conta de um bronquospasmo grave que ele teve durante a dessensibilização. No primeiro dia que é o mais crítico. Então tem que ser feito em ambiente hospitalar, não dá para fazer isso no consultório. É vioral? Não faz, na verdade. É vioral? É vioral. Não, a gente faz sempre vioral. Na verdade, quem faz aqui é a equipe da alergo. Então eles até usam o nosso leito para fazer isso. Então a nossa equipe de alergia é extremamente competente. Nós temos uma equipe que faz isso, que avalia isso para nós e a gente acompanha junto no nosso ambulatório. O Fabrício perguntou para você. Desculpa, Marcos. Eu sou uma prova, a gente tem tentado fazer isso com alergo, é imuno, a gente tem encontrado um pouquinho de dificuldade, mas vocês estão de parabéns em ter montado esse grupo e ter feito isso andando bem. A gente vai tentar fazer isso esse ano, é um projeto que eu tenho, mas como você falou, depende de uma equipe multidisciplinar, com o pessoal da alergia junto e você se cercar de estrutura adequada para poder responder adequadamente uma complicação como essa. uma opção pode ser essa questão da nasal, nasal da menos reação sistêmica. O Fabrício Romano, nosso presidente da BR, perguntou para você até que ponto você não acha que oaks é uma fúngica alérgica? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Na verdade, eu tenho visto poucos casos de oaks. Eu acho que nesses últimos 15 anos no HC, eu devo ter visto uns 5 casos de oaks só. E nenhum deles, pelo que eu me lembro assim de cabeça, preenchia todos os 5 critérios da classificação de Bench and Q. Então, a maioria era rinocentrítico crônica e eosinofílica extensa mesmo, mas não tinha características de ser fúngica alérgica. Alice Papini perguntou para você como é que você faz a diluição, Edwin, do corticoide nasal do soro fisiológico. Como é que você faz o cumicórtico? Eu aprendi isso daí com o Makoto. Até então, eu usava as ampolas de pumicórtico, que são caríssimas no mercado. Cada uma custa de 0,5 miligramas por ml, custa em torno de uns R$8,00 de pumicórtico. Então, depois que eu aprendi com o Makoto, nós temos mandado manipular. Então, nós manipulamos Budesunida a 1%, preparada numa solução glicerinada a 5%. E aí, a gente manda para o paciente manipular 10 ml. Então, eles diluem duas gotinhas dessa solução em 250 ml de soro fisiológico e a quantidade de Budesunida manipulada dura em torno de uns 3 meses. E custa R$50,00. Então, é muito mais barato. Quando você fosse usar cumicórtico, sairia R$200,00. Tiago, por mês, né? Deixa eu te fazer só uma pergunta, Peter, para você fazer uma. Você e o Marcos você usa o macrolídeo? O Sandoval e a Cecília quer a gente saber. Macrolídeo, claritromicina? Qual é a dose que você usa? Nos casos, eu uso claritromicina, como ele colocou também ali, nos pacientes não eusinofílicos, difusos, primários. Então, eu acho importante nós começarmos a nos comunicar mais com esses termos que talvez seja das melhores coisas que o EPOS traz para nós, o EPOS 2020. Eu acredito fielmente que seja essa classificação. acho que a gente tem como conversar de uma maneira mais clara, porque quando tu define todo o nome e sobrenome, com todo o princípio que eles montaram, tu sabe de que paciente tu está falando. Então, só para te dizer, eu uso em pacientes difusos, não eusinofílicos, que não... Qual a dose? Claritromicina, 250 miligramas por dia. Quando você reavaliou o paciente, depois que você iniciou? Olha, eu nunca tratei um paciente por mais de 45 dias, vocês conhecem o meu histórico com antibiótico, eu sei que eu não estou usando um antibiótico por um anti-inflamatório, mas assim, eu vou monitorando a resposta do paciente e, de novo, são pacientes que a gente também tem que comprovar se estão usando corticoide tópico, apesar de eles não responderem tanto quanto os eusinofílicos, é importante a lavagem, a gente bota o corticoide também dentro e daí eu uso por uns 45 dias, mas eu olho com 20 dias, 21 tem que ter tido uma resposta, se com 21 não tem nada de resposta, eu meio que give up essa ideia. E você, Lessa? E você, Lessa? Eu, Thiago, na não-eusinofílica, no pós-operatório, eu começo com a dose de 500 miligramas por dia, faço geralmente 10 dias essa dose de 500 e depois eu reduzo para 250 dias e a sua pergunta de reavaliar, eu gosto de reavaliar a cada mês, então eu passo 30 dias, então eu olho o paciente como é que ele está respondendo, como é que está tolerando a medicação e aí prescrevo mais 30 dias, então eu vejo mensalmente, então geralmente eu passo por 3 meses e eu vejo o paciente mensalmente. Já prescrevi em paciente antes de cirurgia, mas porque a paciente não queria operar de jeito nenhum e também tinha uma comorbidade importante, então apenas um paciente, quer dizer, pré-operatório, então a minha conduta é pós-operatório de rinoculite crônica não eusinofílica. Mas o próprio Harvey, ele acha que reforça ali que aquela escadinha para chegar a operar o paciente, aqueles tratamentos que ele faz muitas vezes quando tu acredita que é não eusinofílica, talvez faça parte daquele puxo de corticote que muitas vezes não responde tanto à escolha de um macrolídeo naqueles dois cursos por ano, não é? Como nessa paciente que tu tivesse que tratar. Então basicamente... Eu acho que é a escolha dele, né? Eu particularmente uso do oxiclina, não sei se vocês usam, a gente fez um trabalho no HC e eu acho que tem uma vantagem em relação a cláretro porque você não precisa fazer eletro antes, não tem as ressalvas de eletrocardiografia, né? E o efeito para mim foi bem parecido, A gente até publicou no Rinald esse artigo. Mais barato, né? A gente tem mais um minuto e mais barato, mais barato. sabe que no HC da Universidade Federal a gente quando precisa usar, usa dox. Mas mais que a gastrointestinal, né? Otávio, você ia fazer a última pergunta para a gente terminar que eu tenho que fazer mais uma aqui. Não é na verdade uma pergunta, eu só ia colocar que pena que não deu para a gente conversar um pouco mais com o Harvey, mas assim, a gente chegou num momento da rinologia com essa classificação e a gente tem que deixar de lado aquelas questões de uma cirurgia mínima ou de uma cirurgia máxima, não é? Eu acho que a cirurgia tem que ser do tamanho que o paciente precisa. Ele sabe muito bem que a gente ainda tem uma certa resistência em pensar num draft 3 direto, numa cirurgia primária para um paciente usinofílico que precisa operar, mas eu o deixaria ainda como o tratamento racionalmente adequado. Porque se a gente tinha uma pergunta para fazer para ele qual era o tamanho que ele fazia do Max Zara, e falou que faz às vezes uma quase uma maxilectomia medial modificada, então é porque ele quer que entre líquido lá dentro, porque o líquido é quem resolve. Então a gente tem quantos pacientes vocês têm e eu tenho que nós operamos muito bem operados e está tudo muito lindo, assim, etimoide limpo, maxilar limpo, esfenóide limpo e pólipos no frontal. Eu só não digo que esse paciente obrigatoriamente teria que ter feito um draft 3, porque esse paciente talvez esteja feliz, ele pode estar com olfato, ele pode estar sem dor, pode estar sem asma, então talvez eu poupei ele de uma cirurgia maior, mais tempo com alguns riscos a mais, mas eu não fiz o tratamento que ele precisava, porque se eu melhoro o maxilar, eu melhoro o estenóide, eu melhoro o etimoide abrindo bem, por que não abrir o frontal também desse tamanho? Essa é a racionalidade. Maravilha. Presidente Geraldo? Oi? E aí? Vai deixar a pergunta para o final ou vai fazer agora? Não, eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer um elogio aqui para vocês, claro que uma pena que o Richard Harvey não pode ficar mais tempo, ele estava no meio do dia dele, mas eu estava pensando aqui comigo o seguinte, vocês estão de parabéns, a gente tem craques aqui no Brasil, e essa discussão que vocês estão fazendo agora é uma discussão de craques mesmo, que talvez não tenham toda a possibilidade da ciência básica, apesar que lá na USP de Ribeirão Preto se faz uma ciência fantástica, básica, e a gente tem clínicos, pesquisadores aqui como o Marcos Lessa e o Otávio, e o Tiago também, mas vocês estão de parabéns para a discussão, realmente aprendi muito com vocês aqui, além de ter aprendido bastante com o Richard Harvey, que eu já tinha assistido uma parte dessa aula e a filosofia dele, mas era isso que eu queria falar, não queria fazer pergunta, eu queria elogiar a otorrinolaringologia brasileira, a rinologia mesmo, e é super sincero, não estou puxando o saco de ninguém aqui, vocês são todos meus amigos, não precisariam disso. É isso aí, muito obrigado, muito obrigado a cada um de vocês, o professor Otávio Pilti, o professor Marcos Lessa, o professor Edno Tamashiro, a gente tem um simpósio agora da GSK, que está apoiando essa iniciativa, mais uma vez, muito obrigado a GSK e a Elisama, com o Flávio, que ele preparou um material interessante sobre rinite e sono, e depois do simpósio mais uma pergunta especial final para vocês aí, viu? Aguardem mais um pouquinho. Elisama, por favor. Obrigada, Tiago. Obrigada mais uma vez, Geraldo, obrigado, Tiago, obrigado a todos, excelente aula, excelente discussão, a gente vai então agora falar um pouquinho de rinite alérgica mal controlada, hoje, e os impactos que isso pode ter, tanto econômicos como sociais, na vida dos pacientes. Então, mais uma vez, o doutor Flávio Mizoguchi vai nos presentear com essa aula. Boa noite, Flávio. Boa noite, Elisama, obrigado. Acho que estão ouvindo bem hoje, o pessoal está reclamando que estava falhando um pouquinho, acho que estão ouvindo, né? Ah, sim, super bem. Sim, perfeito. Então, prometo ser rápido, pelo horário também, foi uma, assim, a equipe que fez agora a discussão foi ótimo, então agora eu vou ser mais breve possível. Bom, vou compartilhar aqui minha tela, tá vendo? Bom, essa aqui é a aula de hoje. Casou muito bem, porque o interessante é que eu fiz duas lives anteriores, a primeira live foi a fisiopatologia da rinite alérgica, que eu falei desse T2, não T2, que se alguém ficou com dúvida, é só revisar, tá gravado, tá lá no site da BOL, o link sobre essa fisiopatologia, então se alguém tiver dúvida, é só voltar lá. que o Richard falou que, ah, não vamos dividir tanto com pólio, por sem pólio, por mais assim, em bilateral, difuso, T2, não T2, isso tem tudo ali na primeira live que eu fiz, tá no link da BOL. A segunda live que eu fiz foi sobre doenças correlatas associadas com a rinite alérgica, inclusive de alfalempo de asma, tipe serosa, inclusive eu citei em um artigo e tem lá o de rinocinusite de compartimento central, que o Richard falou hoje, sobre o que tem relação com alergia. Então, as duas lives anteriores preparou para essa aula do Richard e agora eu vou encerrar também com os custos, o que é esse impacto econômico e social do paciente alérgico. Então, o Richard falou, ah, eu vou operar, mas para que o remédio entre. Então, eu vou falar hoje de custo, o que é o custo dessa doença alérgica, o que isso repercute nos nossos pacientes. Bom, nos Estados Unidos, então, assim, para falar de alergia, 10 a 30% adulto geral sofre de rinite alérgica e em criança, um pouquinho mais, 40% das crianças e somando isso, então, vai ser a quinta doença mais comum, doença crônica mais comum nos Estados Unidos. Também ainda falando dos Estados Unidos, agonização mundial de alergia, para quem não conhece, colocou que 62% dos pacientes com rinite alérgica, eles relatam que tem muita diferença na qualidade do dia a dia, o impacto da rinite. Se eu pensar somente na influência com sono, 80% dos nossos pacientes referem que tenham, de vez em quando, pelo menos, alguma dificuldade para dormir devido a rinite alérgica. Se a gente pensar, então, nos impactos na escola e no trabalho, cerca de 2 milhões de dias de escola perdidos, somando todos os alunos que perdem as aulas, e 100 milhões de dias de trabalho dos funcionários. Tanto adulto quanto criança, criança na idade escolar e adulto na faculdade, podem ter os níveis de funcionamento cognitivo prejudicados, ficar com sono, não rende como deveria render. Então, tem impacto no trabalho, na escola, então, a gente não deve subestimar essa doença que tem um impacto muito grande. Pensando no mundo, mais de 400 milhões de pessoas sofrem de rinite alérgica e uma boa parte ainda subdiagnosticada. Infelizmente, uma boa parte não foi diagnosticada, mas, ultimamente, as pessoas estão tendo um pouquinho mais critério e estão começando a valorizar um pouquinho mais os nossos pacientes com rinite alérgica. Pensando em custo, e isso me assustou um pouquinho, que é o custo da rinite alérgica é maior do que diabetes ou doença coronariana e asma. Pensando por quê? Porque, primeiro, que é mais gente doente. Segundo, que é na idade produtiva. Então, você pensa que o custo não é só o custo da medicação. O custo também é o funcionário que deixou de reproduzir. faltou no trabalho. Então, se somar tudo, o custo de medicação, custo com consulta, custo que deixou de render no trabalho é maior que o diabetes e doença coronariana e na asma. Outra coisa que tem que alertar bastante, eu sempre falo isso nas minhas aulas e nos cursos de rinite alérgica, que a percepção que nós, médicos, temos da doença é diferente do que o paciente tem. Pense no seguinte, se o paciente saiu do trabalho ou de casa marcou uma consulta com você, então deixou de fazer as coisas vindo da casa ou do trabalho para consultar com você se acha que a rinite não está interferindo, se a mãe pegou a criança na escola, deixou o trabalho dela, tirou a criança da escola e está no seu consultório, você acha que a rinite não incomoda? Então, muitas vezes, nós como médicos que não temos rinite muitas vezes, subestimamos, vimos aquilo como uma doença trivial, de menor gravidade, não vai morrer, então a gente acaba subvalorizando. Mas pensa, se o paciente ou a mãe, os pais levaram a criança no seu consultório, provavelmente, sim, é uma doença que incomoda muito. Isso pode afetar o desempenho do paciente no aprendizado, na produtividade de trabalho. Então, não subestime essa doença que é a rinite anérgica. Sobre aprendizado, seja por questões, sintomas diretos, está entupido, respirando pela boca cansa mais, então a criança que está na escola respirando pela boca vai ter um rendimento pior, seja mesmo também porque não dormiu direito e acorda com aquela preguiça, com aquele sono, ele não vai render direito no trabalho, na escola. Então, tem um impacto, sim, no aprendizado da criança. Além disso, não só o bullying hoje, então aquela criança que está sempre escorrendo, rarentinho, a gente está tozinho que as crianças estão falando, então pode ter uns discursos também emocionais. nossa, tinha um paciente que qualquer coisa sangrava o nariz, até que eu controlasse bem, então ele deixava de participar das brincadeiras do futebol, por quê? Porque ele sangrava mais fácil, então tinha um certo isolamento dele, então ele tinha um problema até mais, ele se isolava um pouquinho, evitava quando tinha brincadeira. Então, a rinite interfere-se no impacto social de uma criança, podendo até ter distúrbios emocionais devido a um bullying. E sobre o produtividade, o compromisso socioeconômico, os Estados Unidos adoram de colocar números, gastos, então você tem uma ideia que o custo médico direto nos Estados Unidos em 2000 era de 6 bilhões, em 2005, 5 anos depois, quase dobrou o custo do tratamento. Por quê? Porque primeiro que o consulta ficou mais caro, as medicações quanto mais modernas, mais caros, isso aqui porque não estou falando de imunobiológico ainda, sem contar que sim associar imunobiológico aqui o custo vai ser maior ainda. Só de pensar em imunoterapia, remédio mais seguro e mais caro, o custo já subiu em 5 anos quase dobrou. Sem contar que, claro, nós diagnosticamos mais e mais agentes alérgicas, mas em 5 anos esse custo foi muito, quase dobrou. Além disso, o que a gente tem que levar em consideração também como eu falei o custo, é a redução da produtividade. em média, 600 dólares por funcionário que tem rinite alérgica por ano ele deixa de vender. Então, o custo, o impacto de uma doença de uma rinite alérgica é muito alto. E quando falo em custo direto, é presenteísmo, vai para o trabalho e não rende como deveria, assim como o custo direto. O custo direto, o que é? O gasto com consulta, seja que esse paciente vai ter que pagar a consulta ou usar plano de saúde, isso é um custo. Seja o custo do bolso do paciente ou o custo do plano de saúde. Exames laboratoriais, rinite alérgica, até que se prova o contrário, exames laboratoriais é em busca de IGE. O IGE acérico, o famoso RAST, acaba sendo mais caro que o PrigTest. Então, pense na hora de pedir o exame. Se eu for uma criança já que colabora e não está usando nenhum antihistamínico recentemente, o custo com o PrigTest vai ser menor do que pedir o IGE específico para cada alérgica. Se você fizer, eu prefiro, e tem no meu consultório, pedir o PrigTest que acaba onerando menos tanto o paciente quanto o sistema de saúde, os planos de saúde. Medicação também é um custo, subiu bastante. Então, esse é um gasto do paciente. Isso tem que colocar também na balança como custo direto para o paciente. E a imunoterapia, para os casos reservados, também é um gasto. Eu falo para os pacientes, na verdade, que é mais investimento do que um gasto, porque se você fizer imunoterapia por um tempo, você vai ficar também um tempo sem gastar a medicação. Mas, de qualquer forma, é um gasto para o paciente. Impacto relacionado ao tratamento. Então, o controle mental é legal, mas, às vezes, é impraticável e insuficiente. Por exemplo, você vai pedir para uma criança que tem alergia ao cão do México e você pede para ele tirar o cachorro. Agora, você não pode mais brigar com o animal. Então, isso é impraticável. Você não vai poder fazer isso para uma família. Hoje, o cachorro não é mais cachorro, é quase um ente da família. Então, não tem como mais, dependendo, fazer um controle ambiental como antes. Muita gente também mora em apartamento, não tem como falar, vou deixar o cachorro fora. Quem mora em casa, tudo bem, deixa no quimitão. Mas, o controle ambiental para quem mora em apartamento, muitas vezes, é impraticável. É insuficiente também. Então, temos que, muitas vezes, recorrer ao quê? Às medicações, essa é a terapia. E o que a gente vai dar de preferência para a terapia? O que controla, alivia, principalmente, a obstrução. A obstrução é o que pior, é o que mais vai afetar a qualidade de vida do paciente. Então, você tem que pensar em uma medicação que possa desobstruir. Nisso, a gente vai ter o quê? Em termos de farmacoterapia. Antistamínico e corticórdio tópico nasal. O que a gente vai dar preferência? Se a gente pensar em obstrução nasal, que vai aliviar mais a qualidade do dia do paciente, nós temos que pensar em corticórdio. Antistamínico é bom para purulívo, é bom para espirro. Não estou falando que eu sou contra antistamínico, muito pelo contrário, eu uso bastante. Mas, quando o sintoma principal é a congestão nasal, inegavelmente, o corticórdio tópico nasal é melhor. Primeiro que ele vai tirar o edema. Então, o antistamínico não vai tirar o edema tão importante quanto o corticórdio. Então, nesse caso, o paciente, pela segurança, tempo de uso, eu indicaria mais o corticórdio tópico nasal do que o antistamínico a longo prazo. Claro que, se você quiser, você pode até começar os dois. Não que eu goste, porque eu acho que acrescentar o antistamínico oral já ao uso do corticórdio tópico, eu não acrescento o benefício de desobstrução. quando você acrescenta o antistamínico oral, você vai melhorar a coriza, o crurido, o espirro, sintomas oculares, talvez, mas em termos de obstrução nasal, não vai melhorar se você acrescentar o antistamínico oral para o seu paciente. Se for o caso, até o antistamínico tópico seria mais interessante do que o antistamínico oral. Poderia também colocar o antileucotrieno para esse paciente. Então, o que eu faria para vocês? Quando é congestão, antistamínico. prurido, espirro, sintomas oculares, desculpa, congestão no corticórdio tópico nasal. Antistamínico, deixa ele reservado para prurido, espirro e sintomas oculares. Quando tem um pouquinho indicado, não está errado associar o antistamínico oral com o corticórdio tópico. Mas lembrando sempre, eu sempre falo, o antistamínico oral não melhora tanto, não acrescenta tanto benefício na congestão. Lembre sempre disso, pessoal. Bom, não vou ficar com muitas delongas, não vou tomar muito tempo de vocês. Hoje eu queria só mostrar o impacto de uma doença alérgica aos nossos pacientes para não subestimarmos essa doença. Tá bom? Tiago? Maravilha! Brigadão, hein? Brigadão à GSK mais uma vez. Muito obrigado, Elisama. Muito obrigado ao Flávio. Excelente simpósio. A gente só tem a agradecer a parceria da GSK em todas essas super lives. Não é isso, presidente? É verdade. A Elisama já tem falado com a gente há meses já, eu acho, né, Elis, agora? Meses, desde março, né, Geraldo? A gente está passando rápido demais, né? É verdade. É verdade. exatamente isso que o Tiago falou, é verdade. Queria agradecer muito à GSK, ao Flávio, que é nosso colega. Elisama é nossa colega também, as dois são otorrinos, né, pela palestra, por esse apoio que a GSK está dando para a gente nesse período aí que a gente está em casa, mas ao mesmo tempo na nossa sala, né, Tiago? Isso aí, na sala de sala eu estou rindo na linguologia brasileira, né? É isso aí. Muito bom. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Obrigadão, obrigado. Tiago, tem mais perguntas aí, Tiago? Vou botar mais uma pergunta na roda aí, apretar que esse povo bom está reunido. Já deixar, o pessoal está perguntando aqui mais uma vez, Edwin, como é que é a questão da abolição então se eu pudesse responder no chat enquanto eu faço uma pergunta para o Piuci e para o Lessa aqui e depois você responde também. A pergunta é bem simples, sobre frontal, tá, vamos lá. Paciente com CCAD, tá, você abre o frontal ou não abre o frontal? De forma bem objetiva, Lessa, Piuci, aí, Tamashiro, você abre o frontal ou não abre o frontal e quando você abre, por que você abre? CCAD. Ô, Tiago, eu sim, se você tem doença cometendo o recesso frontal, eu faço a cirurgia do recesso frontal sim, tá, eu geralmente faço o draft 2A, tá, ou um antemadequilomia completa, dependendo da situação já é o suficiente, mas pelo menos um draft 2A. é o que eu tenho feito de conduto. E você, Piuci? A minha resposta é que vai depender muito da distância do anteroposterior do recesso do frontal. Se o paciente não tem dor, não tem dor, e tem um recesso muito estreito, eu faço um draft 1 e não mexo naquela região do frontal, num CCAD. se ele tiver um espaço grande, independente da anatomia, mas uma distância grande da tábua posterior para a tábua anterior, aí eu faço uma dissecção e normalmente tento fazer um 2A. Praticamente nunca faço 2B. Eu concordo, Piuci, depende da situação, ou um draft 1 ou um draft 2A, depende da situação. Piuci, uma brincadeira, o que é uma distância grande, depende do tamanho do dedo, do cirurgião, quantos quilômetros é uma distância grande? Eu não saberia te dizer, deve existir algum número, quem gosta de números nessas coisas é o macoto, mas de qualquer maneira eu não tenho um número, mas quando tu olha uma tomografia, tu vê um bico frontal bem projetado e com espaço muito exíguo, eu não saberia dizer talvez menos de um centímetro, dependendo do tamanho. Você tem um número nessa? Você tem um número nessa? Não tenho número. Mas eu não falo por número não, Thiago, eu vou mais realmente a estrutura, a anatomia que tem ali no recesso frontal, a doença que está realmente acometendo o seu frontal, aí eu vou decidir se eu vou realmente só fazer um draft 1 ou um 2A, mas não levo tanto a distância. E você, Tamashiro, você tem algum número para dar para a gente? Quando é que você abre? Quando é que você não abre no CCAD? Eu acho que não tem número, acho que tem que ter lesão ou não no frontal, né? Acho que não existe um número mágico nesse caso. Eu faço uma filosofia parecida à do Otávio. Mas posso te provocar, então, um pouquinho, Edwin? A última, hein? A última que a gente estourou o horário. Tá bom, não é só para a gente ter cuidado que a tomografia é uma fotografia momentânea, não é? Então, assim, por mais que eu sei que tu fazes a tomografia depois de um tratamento adequado desse paciente, eventualmente ele ter um pouco de doença no frontal, sem sintomatologia, talvez não dependa muito, acho que vai muito da clínica do paciente e desse diâmetro, na minha opinião. Mas, no fim, todos nós concordamos com a mesma posição. Bem, mais uma vez, muito obrigado a vocês três, aos mais de 500 que ficaram com a gente vendo a aula do Harvey. E aí, presidente, o que é que nós temos sábado? Noite de luxo, noite de luxo mesmo. sábado a gente vai ter o projeto em grande estilo, né? Mentes brilhantes da Autorrena Mundial. Mentes brilhantes nacionais e internacional, né? Foi realmente muito bacana. Sábado a gente tem essa coisa de tentar resolver a cirurgia do septo, né? Quem acha que sabe vai aprender mais um pouco. Septo desde a base ao dorso, desde anterior a posterior. Vamos resolver tudo com os nossos professores, que serão Marco César, lá de Curitiba, e o Washington da Bahia e o Dolce vai estar... O Dolce vai estar com a gente também, moderando a mesa. Dolce e pai. O Dolce e pai, porque nós temos três agora, né? Nada mais que os meninos aí que estão assistindo a gente agora, né? É uma dinastia, né? Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Marcel, o Otávio saiu... O Otávio saiu, ó, nem tá escutando mais. Nem tá escutando, tá comendo. Tá comendo. O cara tá comendo ao vivo pra 146 pessoas. Muita fome, cara, pra poder... Uma foto, duas fotos, já mandou aí, já um monte de coisa. Durante a aula. casa. Eu na bolto em casa, Geraldo. Eu tô vendo. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Um abraço, Marcos. O Otávio encontra a mãe de manhã. Até mais, gente. Um abraço. Obrigado a vocês. Valeu.